O da calô, tiri clorô, de mangueu mandar, O da calô, tiri clorô, de mangueu mandar, O da calô, tiri clorô, tiri clorô, de mangueu mandar, O da calô, tiri clorô, tiri clorô, de mangueu mandar, O da calô, tiri clorô, de mangueu mandar, O da calô, tiri clorô, de mangueu mandar, O da calô, tiri clorô, tiri clorô, tiri clorô, tiri clorô. O da calô, tiri clorô. E calô, tiri clorô, tiri clorô. Aprocáve, tiri clorô, tiri clorô. E calô. Aprocáve, tiri clorô. Aprocáve, tiri clorô.